Oxi Não Agora sim rapaziada Fala minha tropa Luiz Vim na área começando mais um videão aqui no canal Começando esse vídeo debaixo de um sol De 70 graus rapaziada Vocês não estão ligados aonde eu estou Onde eu vim parar Será que pela parede aqui só der 10 segundos pra vocês Vocês vão adivinhar? Não vai né Estou no centrão de São Paulo rapaziada Mais específico na 25 de março Ainda não estou na 25 de março Que ela é bem naquela rua ali virando já a direita Estou bem do lado do shopping rapaziada Estou precisando vir aqui comprar algumas coisas Que vou mostrar pra vocês na hora que eu for comprar Mas também eu dei um salve na minha amiga Aquela minha amiga que trabalha na loja Aqui no shopping da 25 Vocês curtiram muito que eu mostrei a loja lá pra vocês aquele dia Muitos me perguntaram o endereço da loja O número dela, o contato dela O contato da loja pra vocês poderem ir lá E eu estou voltando lá agora rapaziada Eu preciso dar uma andada Eu preciso dar uma procurada nas coisas que eu estou precisando Mas vou dar uma passada lá mostrar a loja pra vocês E dar um alô pra ela também Fechou? Então bora seguir né Bora seguir que já a gente chega lá Tropa, eu entrei aqui dentro do shopping E adivinha, eu dei uma pesquisada ali na loja E ela está sozinha ali Eu lhe dou um susto, eu vou chegar até gravando Estou com o celular, não estou com a câmera Eu vou chegar ali, vamos ver o susto que ela vai tomar Ela está sozinha aqui Ali, olha ali Olha aí galera Aí ela riu Aí ela riu Olha que é uma menina que trabalha Rapaziada Agora ela sabe que ela está no YouTube Está famosa Cheguei, tropa Olha, tem até a camisa do Brasil aqui agora Está aí segurando É rapaziada, do nada Esse dia eu fiz o vídeo aqui Aí outro eu fui falar com ela De repente ela Não sei quem falou dos seus vídeos Não sei o que Agora estou famosa Cris, eu não sabia que o vídeo ia chegar aqui tão rápido Rapidinho Chegou rápido Sinal que está dando bom os vídeos, mano Sinal que está dando bom Eu falei assim para ela Mano, eu vou fazer um vídeo aqui e tal Vou mandar para os meus amigos Beleza, né? Mal ela sabia que eu ia colocar no YouTube o vídeo dele Mas ela sabia mesmo Agora eu quero tudo em dinheiro Aí, aí, ó Quando der algum dinheiro para mim, Cris Aí pode achar que não é reparte, velho Que ela, estou, né? Estou pobre também, mano Parece que chegou mais coisa aqui na loja, ó A loja calma trampo aqui, rapaziada Não é fraca, não, viu? Já mostrei para vocês Cris, veio gente falar aqui Perguntar alguma coisa Veio? Porque bastante gente perguntou nos comentários Onde que é loja? Tem contato, não sei o que Aí eles ficam mandando para mim lá no Instagram É? É Eu vou chegar lá gravando Hoje eu avisei que eu ia chegar gravando, rapaziada Ih, tu tá muito gato, hein? Está muito bonito, hein? Está bonito? Então, gente, ele está cada dia mais lindo Está falando, né? Do jeito que eu no vídeo é pessoalmente Está falando é porque está dando certo a dieta Do jeito que eu no vídeo é pessoalmente Rapaziada, eu vou trocar uma ideia aqui Já que eu volto Vou mostrar aqui, mano Uma raridade aqui para vocês Vocês não vão acreditar Se liga nesse Air Force com a Louis Vuitton, mano Olha só Mano, esse tênis aqui é brabíssimo, troca Brabíssimo demais Mano, é um dos meus gris, velho Olha só, já tem, mano Ô, Cris, você aqui já vem com aquela caixona? É Já vem com a caixona? Aquela caixona da Nike, rapaziada Vou mostrar aqui para vocês, ó Do lado está aparecendo aqui a caixa que ela vem, ó Mano, brabo Vou mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, de tropa Olha só esse Jordan 5 Ai, credo Top, né, tropa? Olha isso aqui Que isso? Você é brabo, hein? Vou mostrar mais um aqui para vocês Aqui a loja tem Que é cheio de coisa, rapaziada Cheio de coisa Balenciaga Toma Olha os Balenciaga Isso aqui é o Balenciaga do Justin Bieber, velho Olha esse daqui que você vê, ó Esse daqui é diferente, hein? Que isso? Ó, aqui chegou também todos os Balmain, ó Tem todos, velho Vou pegar um para vocês verem aqui, ó Olha isso daqui Brab, hein? Olha o tamanho do tênis, velho Grande, hein? Vai ser difícil até de andar O tamanho dele Tem todos aqui, mano Olha esse preto aqui, ó Tem branco Olha esse daqui, tropa Esse é brabo, hein? Nossa Olha a frente dele, hein? Rapaz E aí, tropa? Que isso, hein? Já meio que passou o frio Mas vamos dar um bisu aqui Para vocês verem aqui, ó Que tem, mano Olha essa daqui que eu já vi, velho Essentials, rapaziada Braba, né, mano? Tem aqui, ó Disponível Tãozinho brabo, né? Igualzinho, mano Igualzinho hoje, ó Tecido bom também Tem as coisas da Balenciaga Com a Gucci Olha que top Vamos ver essa blusa aqui Ó Toma Rapaz Tem coisa aqui, viu, tropa? Uma passada meio por cima Aqui para vocês verem Olha aquela jaquetona Sabe que eu mostrei essas aqui Para vocês já? Aqui é aquela jaquetona Da Gucci Com a Balenciaga Pode ver que ela é mais curta Embaixo E aqui já é mais longa As mangas Da hora, né? Bem louco Ó, quando alguém for vir Aqui também, tropa Olha o que tem aqui, ó Vende aqui junto As paradas Com a caixa também, ó Tá vendo aqui? Ó a caixa da Gucci aqui, ó Vou pegar uma aqui Para vocês verem Olha a sacola da Gucci Da hora, né? Ó Muito louca Vem aqui e já sai Com a sacolinha Vai querer dar um presente, mano Tá ligado? Vem aqui e já Pum Aqui, ó Vou mostrar algumas coisinhas Da Gucci Para vocês, ó Louco, né? Essa daqui, ó Que saiu nova agora, né? A Gucci com a Adidas, ó Bem louca essa, né? Faz parte junto Com o que tênis ali? Quer ver, ó? Vou deixar aqui Deixa eu procurar aqui o tênis O tênis da Gucci com a Adidas Olha esse tênis aqui, ó Ó Você vai lá na Gucci, mano O tênis é igualzinho, velho O tênis é igualzinho Lembrando que aqui Os caras só vendem prêmio, velho Que é tipo igualzinho mesmo Com a original, mano Olha esse tênis Que é bonito demais, velho Vou pegar aqui Um rogitão Esse é bonito, hein, tropa? Que isso, mano? Olha isso, mano Grabo, né? É, tropa Brincadeira, não Tem coisa, hein? Tem coisa Dá uma passadinha aqui Pra trocar uma ideia Só uma ideinha com a Cris Eu vou mostrar aqui pra vocês Várias coisas Que eu sei que vocês gostam, rapaziada Eu sei que O último vídeo que eu gravei Que vocês ficaram perguntando Onde que é a loja Como faz pra chegar Você tem o contato da loja É aqui, velho É aqui Vou deixar o contato da Cris Pra vocês já, já Ela vai passar o celular dela É só chamar ela Conversar com ela E vocês resolvem Lá em cima tem umas jaquetas Também, ó Da Balenciaga Tem umas camisetas também, ó Uns puffs ali, ó Louco, né? Fedorado ali Olha aquela jaqueta Da Louis Vuitton ali Olha essa daqui Que louca, velho Nossa, eu vou pegar essa daqui Pra mostrar pra vocês Aí, tropa, ó Tirei ela, velho Olha isso, mano Olha essa jaqueta, mano Que louca Tipo uma jaqueta college Aqui por dentro Tem um negocinho, ó Graba essa jaqueta, hein? Ah Vou até experimentar ela Pera aí Rapaziada Vou mostrar aqui Pra vocês aqui, ó Mano, é couro Você viu o que, Cris? A Cris está na Cora, couro, couro Cora, couro, couro Agora vai mostrar pra vocês O jaco monstro Esse é top, top, top Qualidade top Aí, tropa Caimento perfeito Dá uma viradinha do Show, papai Curtiram? Boa Só vim, hein? Aí, mostra aqui, Cris Tem que fazer propaganda em tudo, né? Ó aqui, rapaziada Pode ver o aninho com Com couro, ó Com couro mesmo, cara Top, né, tropa? Aí, ó Se quiser a jaquetona Chama a Cris Chama a Cris Chama a Cris Faça o teu zap Como que é o teu telefone, Cris? 11-948-78-9912 Repetindo 11-948-78-9912 Vocês ficam perguntando pra mim Tem contato da loja? Tem contato da Cris? Da vendedora das suas amigas? Não sei o que? Aí, ó É só ir Fala no zap com ela Isso mesmo, gente Tem descontinho top, top, top Vou começar a mostrar mais algumas coisas pra vocês aqui Pegar um LV aqui, tropa Ó que bonito esse, mano Esse é brabo, hein? A cor dele tá bem bonita No branco e no verde Combina até com a caixa da Gucci ali, ó Esse modelo tá top do Livre de Tom Segura Dior Ai Da hora, né, tropa? Tem tênis demais, mano Lembra desse daqui, ó? Quem lembra desse tênis aqui, velho? Quem? Do Versace Train Act Quem lembra desse aqui, tropa? Esse tênis aqui foi quando lançou Foi cobiçado, hein? Ó E tem até uns pelinhos aqui, ó Brabo, né? Tropa, eu apaixonei por esse short aqui, ó Tô até pensando em levar ele, mano Só que tá um pouquinho grande pra mim, ó Tá vendo aqui a Gucci com a Balenciaga Só que é o preto Se vier alguém aqui levar primeiro aqui Ou tá lascado Olha aqui, ó Olha desse aqui Top, né, tropa? Tem esse aqui também, ó Com a Balenciaga Até caiu no chão aqui Tropa, é isso então, mano Vou vazar embora Tchau pra vocês duas E é isso, tropa Quiser já se chama a fera ali, ó Que a fera vai dar um alô pra vocês As peras do shopping aí, ó As peras do shopping aí É isso, tropa Vamos dar um rolezão agora aqui Vou tomar um cafezão agora Partiu Saí ali da loja, tropa Vamos dar um rolezinho aqui, ó Pra vocês verem algumas paradas aqui Que legal, mano Só porque é legal Várias coisas tem aqui Pra quem nunca veio aqui, mano Da hora, da hora Vem aqui comprar umas paradas Eu põe rosqueio ali no negócio Tem muita coisa, mano Depois você não quer o ciúme, né? Loja de óculos Ó, tem uns óculos da hora aqui, ó Nossa, tem uns Louis Vuitton aqui, ó Nunca, né? Aqui tem coisa, hein, tropa Aqui tem coisa, hein? Vixe, demais Que é da hora, velho Vem comprar Da hora você ir numas lojas Certa pra comprar Vem da Cris ali, velho A loja ali só vende Umas réplica-prêmio da hora, né? Vamos descer aqui agora A escadona Vim aqui em outra loja Agora de streetwear Olha esse moca que eu achei, velho E tem o 4.1 também Olha só, não Tá perfeito Eu vou mostrar o detalhe pra você Perfeito 1.500 contas saindo Aí Bem debaixo aqui também Do Travis Os caras não Tem todos aqui, ó De cima também Ó Mano, esse aqui Eu era apaixonado por ele O cadarço rosa E tá compensando Eu vou comprar aqui, mano Você vai comprar O OG Você vai pagar 20 contas 20 mil Aqui você vai pagar 1.500, mano Eu falei com ele aqui Ele tem o O 4.1 Vou mostrar outro aqui Pra você ver, ó Ó O Air Force Collier Vuitton também, ó Olha esse daqui Que coisa linda, velho Meu Deus do céu E tem outros aqui, ó Também, ó Esse aqui Collier Vuitton Esse aqui também E esse aqui também Nossa, eu tô apaixonado por esse aqui Não, de verdade Tô apaixonado por esse aqui Aí tem uns LV também, ó Essa loja aqui é muito bala, viu Olha esse aqui, velho Olha esse daqui Que isso Aí tem o dourado aqui também Do Air Force, ó Douradão Brabo esse aqui, né Vem até com a caixa dele Muito lindo demais Olha essa sup que eu achei, mano Olha essa Supreme Coisa linda, velho Ó Acesso é top Demais Achei aquela do Travis aqui também, ó Quer ver? Do McDonald's Cadê ela? Aqui ela aqui Olha só as duas aqui Brabo, né Coisa linda Vambora agora, tropa Bora A saída aí Já viu, mano Tem um monte de coisa Quem conhece, conhece É um bazar agora Tá mostrado a loja Muito barba Tomar café agora, né Aí, tropa Olha a Esquinona da 25 aí Olha que da hora Cheio de gente Olha o shopping que eu vim Shopping 25 Da hora, né Aí, ó Muito louco Tá quase fechando as lojas Então a galera tá indo embora Mas da hora Fazer compra aqui Não tem pra ninguém Essa é a 25 Olha onde eu vim parar, rapaziada Não aguentei, né Cafézinho da tarde Tá ligado McDonald's Faz tempo que eu não como Como que vamos, né Trova Parei no Mac, né Pra comer aquele Maczinho Brabo, né De vez em quando É bom, né Bem de vez em quando Cafézinho da tarde Big Mac ainda, rapaziada Vou ser indicado Só almocei, meu Agora já é 6 da hora da tarde Big Mac não tem erro, né Mac é bom demais Essa loja aqui Ficou maior famosa Na internet, ó Doi Doni Doni Doi Agora aqui é um dos melhores Milkshakes que tem Até a gente vou gravar um vídeo aí Agora vambora, né Vambora que já deu Olha o shoppingzão que eu tô aqui, ó Monstro, né Shopping Cidade São Paulo Vazar Ai, tô cheio, hein O lanchinho deu pra encher Ainda tá anoitecendo já também Olha que louco Da hora demais Quase eu não ando em shopping, né Quase nada Bom dia, minha tropa Se estou por aqui Mais um vídeo gravado aí pra vocês Na 25 de março Mano, foi da hora o rolê ontem E as lojas lá estão, ó Estão em alto nível Lembrando, rapaziada Que é só produto prêmio, viu Não vai pensar que é produto original É só produto prêmio Que eu mostrei pra vocês É 25 de março 25 de março Mas é isso, rapaziada É da hora dar uma andada lá Pra quem nunca foi na 25 de março Que tem gente aí de fora Que mora longe Que nunca veio pra São Paulo Um dia que puder ir lá Vai lá, mano Tem muita coisa da hora Muita coisa pra você andar Conhecer lugar Shopping Um monte de chinesaiada lá É legal, é uma uvuca legal É gostoso de gravar lá também Mas é isso, minha tropa Já sabe, né, véi Se gostou do videão Deixa o like Tem muita gente chegando nova Aí no canal Ó, já vai lá no meu Instagram Já segue lá também Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E... Ui